O bicho é bom mesmo, o bicho é diferenciado, rápido e virado na desgraça Pegou, velho, fodeu Pelo menos pro efeito que eu tirei Amigo, deixa eu começar, deixa eu jogar também O jogo é cedo Pra você que comprou os dois, o meu e o seu Eu não posso jogar, filha da puta Olha pra isso aí, passou um milhão do meu vídeo Olha pra esse, velho Que cabo escroto da desgraça Eu disse a você que esse bicho é escroto pra caralho Tem porra essa de personagem, velho Como é que eu ia buscar aqui uma porra dessa?